Bom dia amigos da TV Sete Lagoas, mais uma vez vamos aí para cobrirmos a quinta Copa CC de Futebol Society, quarta rodada. Hoje se enfrentam Reitran Transportes contra a equipe do Jurunas e já tem bola rolando aqui nessa etapa inicial, primeiro tempo do jogo. Confirmo para vocês, a escalação do Reitran Transportes vem com Léo no gol número 1, Irineu 5, Mensalão 7, Nilho 2, Marcelinho Buxa 4, Marcelo Braga número 10, Nilinho 6, Zeco 69, Rodrigo Bochecha 11 e o Leal, camiseta número 8. A equipe do Jurunas vem a campo com um Tigalinha, é o goleiro da número 1. Tutinha 13, Ronaldo 17, 15 Neco, 14 Tonhão, 11 para Tufão, Niltinho 16, 7 para Glaucio, 3 para Zé Roberto, Hamilton camiseta número 10, Massinho 5 e o Maurício número 4. Outro ato da partida é o Fernando Pereira Reis, portanto já temos bola rolando aqui para a etapa inicial, primeiro tempo do jogo. Na quinta Copa CC de Futebol Society, tem a bola dominada ali, a equipe do Jurunas vai tocando a bola no setor de ataque, a bola fica aqui presa com o Maurício arriscou dali, a bola vai pela linha de fundo. É apenas tiro de meta para o Rei Tram, confirma para você ou para cá, 0 a 0, já temos aqui 1 minuto, 20 segundos, temos aqui portanto 2 tempos de 30, exatamente 30 minutos aqui para cada lado. A bola vai aqui para o campo de ataque, vai descendo a equipe do Rei Tram Transportes, vem ali o domínio, a bola sai pela linha de fundo, o Apto ali, o Fernando está confirmando, apenas é o tiro de meta para a equipe do Jurunas. Jurunas, CC Factory, compra de duplicata, cheques, telefone 99986-5390, vamos aqui mais uma vez acompanhando o ataque da equipe do Jurunas, o trabalho ali é feito com o jogador Ronaldo, Ronaldo Print, tenta o toque um pouco mais atrás, o lançamento é feito, busca ali, a entrada era grande área, o domínio é feito com o Tufão, o Tufão tentou passar pela marcação, a bola sai pela linha lateral, é arremesso de manual para a equipe ali do Jurunas. Vejamos, Tufão, a alcança de falta é feita, chega em grande área, o corte da equipe do Rei Tram, mais uma vez a recuperação é feita aqui no setor de defesa, recuperou mais uma vez a equipe do Rei Tram Transportes, vem lançamento ali para lá, para cá, Marcelo Braga, lançamento ali para Zé Colmeia, batida, foi prensado ali, a bola sai pela linha de fundo, é escanteio, escanteio favorecendo a equipe do Rei Tram já cobrando, a bola vem aqui para o meio de campo, recuperação é feita do Jurunas, a bola vem para lá, para cá, tenta ali o toque, chegou para Ronaldo, Ronaldo domina, entrada grande área, tentou lá, mais uma finta, boa jogada ali do Ronaldo com o Tufão, o Tufão deixou curtinho aqui com o Zé Roberto, o complemento, a bola bate na defesa, vem para sobra a equipe ainda do Jurunas, olha lá, vejamos o lançamento, tocou para lá, para cá, mais uma vez, Maurício, a segunda tentativa dele, a bola se perde pela linha de fundo, mais uma vez, tiro direto para a equipe do Rei Tram Transportes, 0x0, Neko Tabas, Tabas Escuramentos, o endereço certo da sua construção e reformas, quarta rodada, quinta Copa CCA de Futebol Society, vem ali, descer para o campo de ataque a equipe do Rei Tram, cometeu falta ali, o Zé Comeia, está caído ali, sentindo dores, o jogador Maurício, falta favorecendo a equipe do Jurunas, 0x0, ali o árbitro pede, portanto, atendimento médico ao Maurício, camiseta número 4, na equipe do Jurunas, diário Boca do Povo, a informação precisa de segunda a sábado, de todos os fatos da cidade e também região, Rei Tram Transportes, transporte de cargas a granel, minério, ferroguza, telefone 3774-3156, já tem aqui, portanto, tudo ok com o Maurício, vem ali para fazer a cobrança, a equipe do Jurunas, lançamento é feito na grande área, se antecipou ali, o jogador ali, vejamos, um mensalão, a bola pela linha lateral, a lateral, a imersão lateral já cobrando, já a recuperação é feita para a equipe ali do Rei Tram, bola lá para o campo de ataque, é com o Zé Comeia, é liso, é rápido ali, o Zé Comeia recebe a falta, o árbitro está confirmando apenas o tiro de um metro, a bola pela linha de fundo, tiro de um metro, favorecendo a equipe do Jurunas, temos aqui 4 minutos e meio, etapa inicial, 0 para a equipe do Jurunas, 0 também para o Rei Tram, o domínio é feito aqui no setor de defesa para a equipe do Rei Tram, vai pintar para o campo de ataque, agora com o Rodrigo Bochecha, Bochecha tenta ali o lançamento, chegou por baixo aqui o Tonhão, a bola sai pela linha lateral, é arremesso de manual, favorecendo aqui a equipe do Rei Tram já cobrando, chega aqui para o domínio do Rodrigo, a bola sai novamente para a linha lateral, o lateral já cobrando, chegou aqui para o campo de ataque com o Marcelo Braga, Marcelo Braga, Rodrigo, olha lá o cruzamento, ele tentou, mas foi a batida, a cabeçada ali do Zé Colmeia, a bola pela linha de fundo, apenas tiro de um metro para a equipe do Jurunas, temos aqui 0 a 0, 5 minutos, etapa inicial, core ocupacional, medicina e engenharia do trabalho, eu disse core ocupacional, estamos aqui na quarta rodada, quinta copa, CCA de futebol, o Society, Fazenda das Flores, tem ali, tiro de meta para a equipe do Jurunas, já cobrado, vem para o campo de ataque, a disputa é feita ali no setor de defesa, recuperação, ainda com a equipe do Jurunas, vai sair jogando com o Maurício, recebe o Maurício, vai bater, a bola esproja ali no Rodrigo, contra-golpe é feito, vem com o Marcelo, a batida, Tigalinha fez a defesa, a primeira descida ali na equipe do Rei Trans, a batida, Tigalinha trabalhou, foi para a defesa ali no rasteiro, canto direito no goleirão, Tigalinha para fazer a defesa, e volta mais uma vez para o setor ali de defesa, a bola é com a equipe do Rei Trans, com o Mensalão, domínio do Mensalão, lançamento aqui para o Leão, recebe o Leão, chega aqui a zaga, fez o corte, vai sair jogando a equipe do Jurunas com o Maurício, lançamento é feito com o Ronaldo, 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 ele protege a bola, e a marcação para cima dele, ele toca curtinho aqui com o seu companheiro, que é o Maurício, o Maurício, no lançamento feito, na entrada grandeara, no alto, subiu o Mensalão, de cabeça fez o corte, na sobra ali o Leão, manda a bola pela linha lateral, é arremesso de manual, favorecendo a equipe, ali do Jurunas, bola com o Ronaldo, fez a proteção, Ronaldo, olha lá, boa jogada com o Maurício, na entrada grandeara, bateu para fora, mais uma vez, Maurício chegou aqui, experimentando o goleiro, Léo, a bola foi pela líder, a tiro de meta para a equipe do Rei Trans, tiro de meta, já cobrado, vem Leão, olha lá, batida, a bola vem, entrado, tem festa, Zé Colmeia, gol... do Rei Trã Transportes, Zé Colmeia, o artilheiro, camiseta número 9, a bola vem aqui, foi desviada, morreu no fundo do barbante, Zé Colmeia, nesse primeiro tempo, abre o placar para a equipe do Rei Trã Transportes, eu confirmo para você o número dele, tem o número 9, é o atacante, é o fazedor de gol ali, portanto, Zé Colmeia, agora, 1 para a equipe do Rei Trã, 0 para o Juruna, na marca dos 7 minutos, desse primeiro tempo, portanto, 1 a 0. vem a bola, mais uma vez, para o campo de ataque, a equipe, a lei do Rei Trã, domínio do Marcelo, Marcelo com o Leal, Leal, riscou dele, a bola explodiu no Maurício, se perdeu pela linha de fundo, é escanteio, é escanteio ali, favorecendo a equipe do Rei Trã, Alexandre Bochecha, Claudinho ali, vem o Rodrigo Bochecha, fez a cobrança, a bola aqui para a entrada agrediária, o Marcelo, pegou errado ali, recupera a equipe do Juruna, vai estar jogando ali com o Ronaldo, Ronaldo, boa jogada, sobrou aqui, é limpa, vai se pintar o gol de empate, a batida, a bola defendeu, na sobra, chegou aqui o Ronaldo, a batida, a bola foi pela linha de fundo, é escanteio, favorecendo a equipe do Juruna, desceu ali o Zé Roberto, a batida, a bola explodiu na defesa, a sobra foi com o Ronaldo, ele experimentou ali, a bola foi desviada, se perdeu pela linha de fundo, é escanteio para a equipe do Juruna, é escanteio cobrado, chegou no alto aqui o Leal, fez o corte, a sobra mais uma vez ali com a equipe do Juruna, vem ali com ele, Zé Roberto, a bola pela linha de fundo, teve ali o desvio, desvio do Nilinho, se perde pela linha de fundo, é escanteio, escanteio ali no setor da direita, favorecendo a equipe do Juruna, vem para fazer a cobrança, ali o Zé Roberto, mensalão de cabeça, manda a bola pela linha, lateral, lateral já cobrado, novamente, vem para o campo de ataque, pintou para o campo de ataque, a equipe do Juruna, ali o Glaucio, riscou de longe, a bola se perdeu pela linha de fundo, tiro de meta, tiro de meta já cobrado ali pela equipe do Rei Trans, Zé Comé tocou errado, recupera ali o Tufão, Tufão com a equipe do Juruna, vejamos, o toque é feito ali para o setor de defesa, mais uma vez vai estar jogando o Zé Roberto, Zé Roberto ali no setor de defesa, Maurício, lançamento é longo com o Ronaldo, chega antes aqui a zaga, o corte é feito, o corte foi feito ali com a zaga da equipe do Rei Trans, vai sair jogando mais uma vez, olha lá no campo de ataque o Marcelo, Marcelo rolou para lá, para cá, a bola com o Zé Comé, Zé Comé com o Lininho, Lininho a batida, a bola bateu por último ali no jogador de defesa da equipe do Juruna, o árbitro deu ali, toque de mão, é falta ali para a equipe do Rei Trans, falta favorecendo a equipe do Rei Trans, vem ali, Jumbo grosso contra o gol defendido pelo Tigalinha, muito bem, vem ali, a falta para a equipe do Rei Trans, a batida, a bola se perdeu pela linha lateral, arremesso de manual, favorecendo a equipe do Juruna no setor de defesa, vem a bola mais uma vez ali para o campo de ataque, vai trabalhando Jurunas, Jurunas ali com o Tufão, Tufão, Ronaldo, recebe Ronaldo, perde bola ali Maurício, Maurício recebe, tentou fazer a tabela, a bola foi cumprida demais, se perdeu pela linha de fundo, apenas, tiro de meta para a equipe do Rei Trans, que vence o placar de uma zero, vem para o ataque, ali o Marcelo, a bola bateu por último no jogador, Maurício se perdeu pela linha lateral, é arremesso de manual aqui no setor da esquerda e direita, vem para fazer a cobrança Rodrigo, Rodrigo Bochecha, perde bola ali no campo de ataque, Zé Colmeia, chegou antes dele aqui, o Maurício, a bola se perdeu, o Marcinho, Marcinho a bola se perdeu pela linha lateral, teve o desvio no Zé Colmeia, o hábito deu ali, bola para a equipe do Jurunas, lançamento ali no campo de ataque, chega aqui, vem um salão para a equipe do Rei Trans, lançamento para o Marcelo, o Marcelo contra a marcação, jogada individual, latida, por duas vezes ali, o Tigalinha teve que fazer a defesa, defesa importante, portanto ali, para a equipe do Jurunas, confirmo para vocês, já temos aqui nesse primeiro tempo, onze minutos e vinte, primeiro tempo do jogo, um para o Rei Trans, zero ali para a equipe do Jurunas, partiu para o campo de ataque, vejamos ali o Leal, caiu ali, é falta nele, é falta nele, é falta nele, jogador de ataque da equipe do Rei Trans, o hábito foi convicto ali, para fazer a marcação, Fernando Pereira Reis, o hábito da partida, falta favorecendo, a equipe do Rei Trans, transportes, supermercato São Antônio, preço baixo, qualidade, prêmios durante todo o ano, temos também aqui, a lanternagem pintura, Zé Colmeia, sob a direção do Davidson, telefone nove, nove meia cinco nove, nove três meia nove, ou nove, nove meia meia quatro, quarenta e nove, zero sete, vai sendo atendido ali, portanto, o Leal, jogador número oito da equipe, do Rei Trans, transportes, vou marcar ali, pela equipe do Rei Trans, com o Zé Colmeia, número nove, aos sete desse primeiro tempo, placar de momento, temos ali, ainda o rendimento, ao jogador da equipe do Rei Trans, vai se levantando ali, Leal, tudo ok com ele, vem para fazer a cobrança, o Bochecha, vai ser ele, temos ali, quatro homens, protege o ângulo esquerdo, do goleirão, de galinha, vem ali, Rodrigo, Rolu, ali, para o Mensalão, não entendeu o Mensalão, chega antes da zaga, fez o corte, puxa o contra-golpe ali, o Tufão, boa jogada, na sequência, com o jogador ali, Maurício, Tufão, novamente, tenta ali, o ataque, a bola foi desviada, o Apto está marcando, apenas não, apenas tiro de meta, para a equipe do Rei Trans, transportes, confirma para você, o Pracar, 1 a 0, tempo 13, 13 e 20, etapa inicial, 1 a 0, vai vencendo a equipe do Rei Trans, transportes, vem para fazer a cobrança aqui, Rodrigo Buchecha, Rodrigo com uma cela, sobra ali, devolução para Rodrigo, a bola, carimbou ali o Massinho, vem para o campo de ataque ali, Ronaldo, contra ele, o Glão, sumiu lá para o Ronaldo, Ronaldo, protegeu, rolou na entrada grandeara, olha lá, batida, mais uma vez, o Maurício, a bola foi pela linha de fundo, desperdiçando ali, um bom ataque, a equipe do Jurunas, o Maurício, vai sair jogando a equipe ali, do Rei Trans, lançamento do Mensalão, para ninguém, a bola sai ali, pela linha lateral, arremesso de manual, aqui no setor da esquerda, favorecer a equipe do Jurunas, temos aqui 14 minutos, primeiro tempo do jogo, 1x0 para a equipe do Rei Trans, Rodrigo, Buchecha, fez a proteção, vai estar jogando com o Mensalão, Mensalão com o Nilinho, jogada individual, tentou ali no campo de ataque, deu sobra, Marcelo, prende, chega aqui, o jogador ali, Glaucio, esse Glaucio da equipe ali do Jurunas, lançamento, mais uma vez, o Rei Trans, vai estar jogando ali, domínio de bola com o Maurício, não entendeu o Ronaldo, sai do gol aqui o Leal, vai sair jogando para a equipe do Rei Trans, Leal, tentou o toque, chega o corte, bola sai pela linha lateral, para a equipe do Rei Trans, já cobrado, Leal, tentou o toque, vem ali a proteção no Tonhão, a bola não bateu no Tonhão, saiu pela linha lateral, o Aft está confirmando, arremesso de manual, favorecendo a equipe do Jurunas, temos exato aqui, 15 minutos, primeiro tempo do jogo, 1x0 para a equipe do Rei Trans, a bola é para a equipe do Jurunas, vai fazer a cobrança aqui o Maurício, Boa bola, por causa do setor de ataque, vejamos, ali descia o Neco, a bola se perdeu pela linha de fundo, teve desvio, é escanteio, na esquerda, favorece ele mais uma vez, a equipe do Jurunas, o Aft deu ali lateral, lateral já cobrado, Ronaldo, para lá, para cá, passou ali pela marcação, caiu e a falta nele, é falta para cima do Ronaldo, falta do Rodrigo Buchecha, está ali lamentando, falta para a equipe do Jurunas, tem ele mais uma vez, uma ótima oportunidade, de tentar ali o gol de empate, bola para a equipe ali do Jurunas, vem para fazer a cobrança o Ronaldo, bola na esquerda, Ronaldo, ele rolou, pode pintar a batida, a bola pela linha de fundo, era o Zé Roberto, convocada ali pela linha de fundo, apenas, tiro de meta, CCF Factory, cumpra de dupe cartas e cheques, telefone, 99986-5390, bola aí com o Nilinho, na equipe do Rei Trans, Marcelo, Tufão para cima dele, Nilinho, Rodrigo, recebe ali, chegou o Tonhão, fez o corte, vai sair jogando, o trabalho aqui com o Maurício, Maurício e Ronaldo, proteção do Ronaldo, é firme, ali, passou pelo segundo, não passa na sequência, Marcelo recupera, vai sair jogando a equipe do Rei Trans, boa jogada, Nilinho, na entrada da grande área, chegou por baixo aqui, o Marcinho, bola se perde pela linha lateral, o arremesso de manual favorecendo a equipe do Rei Trans Transportes, que vence pelo placar de 1 a 0, já temos 17 minutos, primeiro tempo do jogo, vai sair jogando ali a equipe do Jurunas, bola pelo setor da direita, Tonhão, recebe ali o Neco, marcação do Glaucio, recupera o Glaucio, Nilinho, lançamento, Marcinho, chega aqui, fez o corte, agora sim, a sobra de bola é feita ali com a equipe do Rei Trans, Rodrigo com Leal, Nilinho, Leal, novamente, recebe, entrada da grande área, jogada individual, vai pela linha de fundo, a bola explodiu ali no Tufão, sai pela linha de fundo, é escanteio, na esquerda e favorece, a equipe do Rei Trans, transportes que vence pelo placar de 1 a 0, vem para fazer a cobrança aqui, Zé Colmeia, escanteio já cobrado, Leal, recebe, a marcação ali do Tufão para cima dele, jogada individual, abatido, a bola explodiu no Tufão, vem com a sobra de bola, Rodrigo, já recupera, bola ali para o setor de ataque, recebe Zé Colmeia, Marcelo, marcação é firme, além do Maurício, do Marcinho, a bola sai pela linha lateral, 18 minutos, primeiro tempo de jogo, confirmo para você o placar, 1 a 0, TV Sete Lagoas, canal 9 da NET, vem a bola, ali, pelo setor de defesa, desvio foi feito, sai pela linha lateral, lateral para o Mensalão, Mensalão com o Linho, desvio, ali na metade do caminho, a bola vai se perdendo, o hábito vai confirmar, apenas, tiro de meta para a equipe, ali do Juruna, vejamos ali a confirmação do Fernando, Fernando está confirmando ali, tiro de meta para a equipe do Juruna, Neko Tabas, Tabas Escoramentos, o endereço certo da sua construção e reformas, temos aqui nesse primeiro tempo, quinta copa, CCA de Futebol Society, estamos aí acompanhando a quarta rodada, o placar eu confirmo para você, 1 para a equipe do Reitran, gol marcado pelo Zé Colmeia, aos 7 minutos, primeiro tempo, já temos aqui 19, 19 minutos, primeiro tempo do jogo, vem a bola, Nilinho, bola ali na entrada da grande área, recebe ali a falta, o jogador da equipe, do Reitran Transportes, vejamos ali o Marcelo Buxa, está caído ali, agora vai se levantando, é falta na entrada da grande área, favorecendo a equipe do Reitran, mais uma vez, terá uma ótima oportunidade, vejamos mais uma vez ali, o Tigalinha pede, 4 na barreira, vem para fazer o jogo abranço, o Marcelo, já foi autorizado, Marcelo, rolou, Rodrigo, bola na entrada da grande área, batida, Tigalinha, fez a importante defesa para a equipe do Juruna, vai tentar sair jogando, lançamento, chega aqui o Glaucio, corte foi feito, bola com o Zé Roberto, boa bola do Zé Roberto, buscava ali, o Ronaldo, antes chegou o Rodrigo, corte foi feito, sobra de bola com o Glaucio, lançamento, para a entrada da grande área, Ronaldo, tentava ali, a evolução, a batida, a bola se perde pela linha de fundo, apenas tiros de meta para a equipe do Reitran, 20 minutos e meio, primeiro tempo, 1x0, vence a equipe do Reitran, lançamento, Mensalão, buscava o Leal, a bola é comprida demais, sai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Jurunas, que perde 1x0, vai sair jogando com o Glaucio, perde, recebe aqui o Maurício, isso pelo setor de meio de campo, no ataque, vem com o Neco, recebe o Neco, Maurício, marcação do Rodrigo para cima dele, bola pela linha de fundo, a escanteio, no setor de esquerda, favorecendo mais uma vez, a equipe do Juruna, vem para fazer uma cobrança aqui, mas o sempre ele, Maurício, perna direita, lançamento é feito, na entrada de grande área, olha a cabeçada, a cabeçada do Zé Roberto, a bola pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Reitran, transportes, diário, pouca do povo, a informação precisa, de segunda a sábado, de todos os fatos da cidade, e região, tiro de meta para a equipe do Jurunas, vem com o Glaucio, Glaucio, Zé Roberto, boa jogada, vem ali, pela linha de fundo, a batida, a bola desviou, portanto, no Marcelo, se perde pela linha de fundo, o setor da direita, é escanteio, favorecendo a equipe do Juruna, vem ali Zé Roberto, já foi autorizado, subiu no alto o Rodrigo, corte para a equipe do Reitran, sobra de bola é feita com a equipe, do Jurunas, Tufão, tentou o toque, a bola saiu pela linha lateral, lateral portanto, ali para a equipe do Reitran Transportes, lateral cobrado para a equipe do Reitran, Nilinho, aqui atrás recebe, o goleirão Léo, Léo Comensalão, Nilinho, pede e recebe o Rodrigo, Rodrigo, tentou o toque ali com o Leal, chega por baixo aqui o Zé Roberto, bola pela linha lateral, lateral ali com o Rodrigo, Marcelo, tentou o toque, recuperação é feita, vai sair jogando, Tufão, tentou o toque, o Tufão, a bola sai pela linha lateral, lateral ali para a equipe do Reitran, Rodrigo, sai jogando ali o Zé Roberto, já recupera a equipe do Reitran, mais uma vez recebe, a equipe do Jurunas, Ronaldo, Tufão, tentou o toque ali, não entendeu o Ronaldo, não partiu, bola para a equipe do Reitran Transportes, vai sair jogando, Nilinho, chega para recuperar aqui o Tufão, a batida do Tufão, Léo em dois tempos, faz a catada ali o goleiro da equipe do Reitran, a batida, a importante defesa ali do Léo, 23 minutos e meio, primeiro tempo do jogo, quarta rodada, quinta copa, CCA de futebol, só site, é a TV Sete Lagoas, mais uma vez, em uma grande cobertura, manhã de domingo, vai descendo, Marcelo, olha lá, bora na entrada grande área, tem festa, gol, do Reitran Transportes, Marcelo, camiseta número 10, na marca dos 24 minutos, primeiro tempo de jogo, buscou ali o contra-golpe, o Marcelinho Bucha, ele ali, com habilidade, com visão de jogo, rolou para o Marcelo, camiseta número 10, estava livre, cutucou para o fundo do barbante, aumenta, agora 2 para a equipe do Reitran, 0 para o Jurunas, 24 minutos, foi o gol marcado ali pelo Marcelo, desce para o campo de ataque, olha lá a cabeçada do Ronaldo, sai da meta o Léo, vai estar jogando o Léo, buscava o setor de ataque, recuperação do equipe do Jurunas, vai estar jogando com o Glaucio, a batida do Glaucio, buscou o Ronaldo ali, buscou o Ronaldo ali, sozinho, agora estufou a rede pelo lado de fora, é apenas tiro de meta, para a equipe do Reitran, mensalão, o toque é feito, já fez o corte, a equipe do Reitran, recuperação ali da equipe do Jurunas, a bola é trabalhada aqui, para o setor de ataque, vem com, ali o Hamilton, tentou o lançamento, é Roberto, mais uma vez, Maurício, duas tentativas, a bola explode ali na marcação, Maurício, mais uma vez, jogada individual, a bola vai se perdendo ali pela linha lateral, chega de Linho antes para fazer o corte, Linho, setor de ataque, é para Marcelinho Bucha, recebe, boa bola, é Leal, limpou a jogada, tenta passar pela marcação, foi compreso ali, a recuperação é feita da equipe do Jurunas, vem ali a batida do Maurício, teve desvio, atenção, a bola vai entrar, não tem festa, Neko, gol, do Jurunas, Neko, camiseta número 15, na marca dos 26 minutos, primeiro tempo do jogo, diminui a equipe do Jurunas, através do Neko, a batida teve defesa ali do Léo, e na sobra estava ele, livre, como um centroavante, Neko mandou a bola para o fundo do barbante, diminui, dois para a equipe do Reitran Transportes, um para o Jurunas, e volta mais uma vez para o campo de ataque, ali, a equipe do Jurunas, bola pelo setor da esquerda, saiu pela linha de fundo, escanteio, teve desvio, é escanteio ali para a equipe do Jurunas, Maurício, vai fazer a cobrança, chegou de linho, fez o corte, busca o contra-golpe, bola com o Marcelo, jogada individual, chega por baixo aqui o Marcinho, bola pela linha lateral, é para a equipe do Reitran Transportes, temos 27 minutos, primeiro tempo do jogo, vejamos, Marcelo com o Leal, devolução para o Marcelo, setor de ponta direita, Leal rolou para o Rodrigo, a batida, a bola explodiu, olha lá, sobra mais uma vez do linho, por duas tentativas, sai jogando, a equipe do Jurunas, já cortou aqui o Reitran, bola com o Rodrigo, na entrada grandeada, antes dele, chegou aqui o Zé Roberto, bola pela linha em fundo, é escanteio, é escanteio na esquerda, favorecendo a equipe do Reitran Transportes, 2x1 é o resultado, momento, temos 27 minutos, e meio, primeiro tempo do jogo, cobrança do escanteio, para a equipe ali do Reitran, o corte foi feito, vem a bola com a Milton, trabalha com a equipe do Jurunas, Glaucio, lançamento é feito, buscou o Le, Ronaldo, recebeu o Ronaldo, pode pintar o gol de empate, Leal sai do gol, saiu da meta, o Leal fez o corte, a sobra de bola ainda é feita com a equipe do Jurunas, Zé Roberto, tentou sair jogando, a bola explodiu no Lilinho, Lilinho, para a equipe do Reitran, a fita foi feita ali para cima do Zé Roberto, tentou o toque ali, a bola bateu por último, no jogador da equipe do Reitran, o Ata confirmando, bola para a equipe do Jurunas, confirmou agora sim, bola para a equipe do Reitran Transportes, Corre Ocupacional, Medicina e Engenharia do Trabalho, vai sair jogando a bola com o Marcelo, recebe a falta, fica caído ali, jogador da equipe do Reitran Transportes, 28 minutos e meio, Reitran Transportes, transportes de carga granel, Mineiro, Ferrucosa, telefone 3774, 31-56, falta para a equipe do Reitran, vem Menilinho, a cobrança direto, Tigalinha fez a defesa para a equipe do Jurunas, lançamento do Tigalinha, de goleiro para goleiro, sai da meta ali o Léo, fica com a bola, bola com o Rodrigo, chegou aqui, Maurício, a bola sai pela linha de fundo, é escanteu para a equipe do Reitran, Reitran Transportes, confirma para você o tempo, 24, 29, 29 minutos, primeiro tempo de jogo, 2 a 1, vai vencer a equipe do Reitran Transportes, Frangos, Juruna, sempre presente na hora da sua alimentação, no atacado e também no varejo, escanteio, teve o desvio, mais uma vez, ali pelo setor da direita, bola favorecendo a equipe do Reitran Transportes, Leal, a cobrança é feita com o Marcelo, sobra aqui com o Lelinho, vai arriscado ali, Zolu, bola pela linha de fundo, apenas tiro de meta para a equipe do Juruna, 29 minutos, 50 segundos, etapa inicial, 2 a 1 para a equipe, 2 a 1 para a equipe, do Reitran Transportes, vem a bola, ali com o Marcelo, Marcelo com o Leal, Leal, rola a bola ali, pelo setor, de esquerda, Marcelinho Bucha, antes, a bola passou pelo Nilho, a sobra de bola é feita, mais uma vez com o Leal, Leal com o Rodrigo, Rodrigo, devolução para Leal, setor da direita, vai descendo para o campo de ataque, a equipe ali, do Reitran Transportes, sobra de bola, mais uma vez ali, com o Nilinho, Nilinho tentou o toque, chegou aqui por baixo, o Massinho, o corte foi feito, bateu por último no Nilinho, sai pela linha lateral, arremesso de manual, favorecendo, a equipe, do Churuna já cobrado, Ronaldo, deixa o curtinho com o Hamilton, boa finta do Hamilton, rolou, Zé Roberto, pode pintar o disparo, a bola explodiu no Nilho, sobra mais uma vez, Zé Roberto, tentou, cruzamento ali, para Ronaldo, chega a zaga, o corte foi feito, já temos 30 minutos, 30 minutos, vamos atingindo aqui, aos 31, primeiro tempo do jogo, desce ele para o campo de ataque, a equipe do Rei Trã Transportes, bola pela linha lateral, lateral cobrado, chega aqui o do ato, Fernando Pereira Reis, aponta para o centro do gramado, final do primeiro tempo, confirma para cá para você, dois para a equipe do Rei Trã, um para a equipe do Churunas. Muito bem, já estamos de volta, com a quinta Copa CCA de Futebol Society, acompanhamos a quarta rodada, chave de classificação, segundo tempo do jogo, bola já, em movimento, sai jogando a equipe, do Rei Trã, placar do primeiro tempo, dois para a equipe, do Rei Trã Transportes, gols marcados ali pelo, Zé Colmeia, aos 7, e também ali o Marcelo, número 10, aos 24, descontou ali, o jogador aí, Neko para a equipe, do Churunas, portanto, 2 a 1, vai sair jogando, olha lá, recuperação do Marcelo, tem festa, gol, do Rei Trã Transportes, na marca dos 30 segundos, 30 segundos, etapa final, chega ao, terceiro, segundo dele, Marcelo, número 10, isso mesmo, 30 segundos, segundo tempo do jogo, 3 para a equipe, do Rei Trã Transportes, 1 para o Jurunas, a saída de bola, errada ali, da equipe, do Jurunas, vai sair jogando, bola com o Lilinho, recebe o Lilinho, corte foi feito, da equipe do Jurunas, parte para o campo de ataque, a recuperação é feita, ali com Tutinha, recuperação do Lilinho, parte para o campo de ataque, vai arriscar ali o Lilinho, a bola foi pela linha de fundo, cresceu ali o Lilinho, mais uma vez, é escanteio, não, apto apenas dar o tiro de meta, para a equipe, do Jurunas, ali, o goleirão, tiga a linha, tentava o campo de ataque, bola foi direto, pela linha de fundo, tiro de meta, para a equipe, ali, do Rei Trã, recupera o Jurunas, vai ser jogando, a bola trabalhada, Niltinho, buscava o campo de ataque, recuperação é feita com o Nilo, ali por baixo, o Maurício, Maurício contra o Leal, recupera ali o Maurício, bola com o Jurunas, vai arriscar dali o Maurício, ele viu o goleiro adiantado, apesar da altura do goleiro, ele arriscou a bola, foi pela linha de fundo, é apenas, tiro de meta, supermercado Santo Antônio, preço baixo, qualidade, prêmios durante todo o ano, supermercado, Santo Antônio, já temos aqui, dois minutos e meio, segurou o tempo do jogo, três para a equipe do Rei Trãs, um para a equipe do Jurunas, lançamento, ali para o setor de ataque, vem para a recuperação, Nilinho, o Fioola fica preso ali, pelo meio de campo, vai estar jogando mais uma vez, a equipe do Rei Trãs, Leal, recebe, Marcelinho, vem ali o artilheiro da manhã, Marcelinho, chegou cometendo a falta ali, o Maurício, perdão, o Massinho, é falta do Massinho, falta para a equipe do Rei Trãs, transporte, com três minutos, segundo tempo do jogo, três a um, quarta rodada, quinta Copa, CCA de Futebol Society, TV Sete Lagoas, Canal 9 da NET, falta ali cobrada pelo Nilinho, ele carimba ali o costado do Maurício, bola pela linha lateral, lateral já cobrado, para a equipe do Rei Trãs, Nilinho, mais uma vez, o desvio, explodiu por último, o Zé Roberto, saiu pela linha de fundo, é escanteio, escanteio ali para a equipe do Rei Trãs, transporte, vem fazer a cobrança, o Rei Trãs, Leal, devolução, vejamos, chega por baixo, mais uma vez o Maurício, bola sai, se perde pela linha de fundo, é novo escanteio, Marcelo, Leal, pode pintar a disparo, a bola explodiu ali, por último, o Zé Roberto, sobra de novo com o Leal, cruzamento é feito, aumentando a grande área, a cabeçada ali defensiva, foi do jogador ali, Marcinho, bola pela linha de fundo, é escanteio, escanteio para a equipe do Rei Trãs, transportes, Leal, direita, cruzamento é feito, chegou aqui para o Marcelo, domínio, chega a zaga para fazer o corte, na sobra, saia jogando a equipe do Jurunas, o alto parou e marcou falta, falta para cima do Ronaldo, falta cobrada, a bola sai pela linha lateral, Ronaldo, recebe na equipe do Jurunas, vai trabalhando com o Tutinha, Hamilton, recebe Hamilton, para lá e para cá, a sobra, chega o Nílio, fez o corte, setor de ataque, lançamento, teve o desvio, saiu da meta aqui o Leal, ali o goleiro de Galinha, Leal é o goleiro da equipe do Rei Trãs, transportes, bola ali no setor de ataque, chega por último o Leal, bola se perde pela linha lateral, linha de fundo, é escanteio para a equipe ali, do Jurunas, vem para fazer o cobrado, Ronaldo, camiseta do 17, escanteio cobrado, na entrada grandeara, vem para fazer o corte, é, Irineu, olha o ataque, vai estar jogando, Marcelo, tenta passar pela marcação, bem, bem por baixo, chegou a zaga, o corte foi feito, por duas vezes o corte, para a equipe do Jurunas, vem para o campo de ataque, com o Ronaldo, recebe a falta ali, o Ronaldo, Fernando parou e marcou, falta de Ronaldo, falta foi do Ronaldo, falta para cima, ali do Nílio, a parada ali, portanto, cartão amarelo, por reclamação, para Ronaldo, camiseta número 17, na equipe do Jurunas, portanto, amarelado, jogador Ronaldo, vai estar jogando a equipe, do Rei Trans, Bola na entrada da grande área, Marcelo, pela linha de fundo, desvio, a bola se perde ali, pelo escanteio, é no setor da esquerda, favorecendo a equipe, do Rei Trans Transportes, começa o descanteio, feito, subiu ali, a zaga, a bola passou por todo mundo, a recuperação do Jurunas, vem ali com o Ronaldo, Ronaldo tentou fazer o toque, chega por baixo aqui, o Glaucio fez o corte, para o setor de ataque, vem lá, para lá, para cá, chegou o Marcelo, desvio, saiu da meta ali, tiga ali, é goleirão da equipe do Jurunas, Glaucio, se por ali, boa jogada do Glaucio, o toque é feito, para o ataque, vem ali, o Marcelo, devolução para o Marcelo, sai o goleiro, tiga a linha no chão, conseguiu fazer o domínio, fez a defesa para a equipe, do Jurunas, temos aqui, nesse exato momento, sete minutos, sete minutos gravando, segundo tempo do jogo, placar confirma para você, três para a equipe, do Rei Trans Transportes, um para o Jurunas, lanternagem e pinturas, é coméia, sob a direção do Davidson, telefone, nove, nove e meia, cinco nove, nove e três, meia nove, ou nove, nove e meia, meia quatro, quarenta e nove, zero sete, atendimento ali, para o jogador, Marcelo Braga, camiseta número dez, da equipe do Rei Trans Transportes, atendimento médico, atendimento médico ainda, para a equipe, atendimento médico ali, para o jogador, tudo ok, com o Marcelo, bola ali, para a equipe, do Jurunas, vai sair jogando, lançamento é feito, na entrada grande área, saiu o Léo, corajoso, saiu nos pés do Ronaldo, fez a cartada, goleirão Léo, da equipe, do Rei Trans Transportes, bola pela linha lateral, lateral já cobrado, pela equipe Jurunas, toca é feita, aqui para o Maurício, lançamento, na entrada, da grande área, subiu o Glaucio, desvio de cabeça, bola sai pela linha de fundo, escanteio, escanteio, com oito minutos e meio, segundo tempo de jogo, vem fazendo a cobrança, ali no alto, subiu o Ronaldo, atestada firme, mas pela linha de fundo, apenas tiro de meta, para a equipe do Rei Trans Transportes, que vence pelo placar de três a um, CCF Factory, compra de duplicata, cheques, telefone, 99986-5390, tentou ali o disparo, o Marcelo, a bola vai pela linha de fundo, é escanteio, na direita, favorecendo ali, a equipe do Rei Trans Transportes, vem fazendo a cobrança, a cobrança é feita, ali na entrada da grande área, tentou ali, surpreendeu o goleirão, tiga a linha, a bola se perdeu, pela linha de fundo, apenas tiro de meta, já cobrado, tentou sair jogando aqui com o Hamilton, recebe a falta, o Irineu, chegou cometendo a falta, para cima do Hamilton, Fernando, o árbitro da partida, Fernando Pereira Reis, aponta, aí falta no setor de defesa, lançamento é feito, na grande área, chegou o Leo, a bola se perde aqui, pela linha lateral, arremesso manual, para a equipe do Jurunas, aqui no setor de defesa, já temos 10 minutos, segundo tempo do jogo, recebe a falta aqui, o jogador, Zé Roberto, na equipe, do Jurunas, vem para fazer a cobrança, aqui o Hamilton, jogador número 10, da equipe do Jurunas, vejamos, Hamilton, cruzamento, na entrada grande, área cabeçada, pela linha de fundo, a cobrança boa, do Hamilton, chegou aqui, o Zé Roberto, a cabeçada, testada, pela linha de fundo, apenas tiro de meta, para a equipe do Reitran Transportes, Neko Tabas, Tabas e Escoramentos, o endereço certo, da sua construção, e reformas, vai para o setor de ataque, a equipe do Jurunas, bola pela linha lateral, lateral, agora sim, favorecendo a equipe do Jurunas, recebe aqui, na defesa, o Hamilton, lançamento, é feito, para o campo de ataque, vejamos, a finalização ali, no ataque da equipe do Jurunas, prende a bola, rolou um pouco mais atrás, Tutinha, lançamento, subiu o Marcelinho, fez o corte, a sobra é feita, busca ali, o setor de ataque com o Márcio, Márcio, chega aqui o Márcio, Marcelinho, Marcelo, recebe, lançamento, é feito, Irineu, se atirou contra a bola, a bola se perdeu, pela linha de fundo, apenas tiro de meta, tiro de meta, para a equipe, do Jurunas, confirmo para você, o Pracar, três para a equipe, do Reitran Transportes, um para o Jurunas, vai ser jogando aqui, a equipe, do Jurunas, tiga a linha, lançamento, busca ali, Irineu, fez o primeiro corte, a sobra, Ronaldo, Léo, saiu o Léo ali, a bola explodiu no seu ombro, saiu pela linha de fundo, é o escanteio, para a equipe do Jurunas, escanteio, cobrado, chegou aqui o Nilho, fez o corte, a sobra ainda é feita, Zé Roberto, rolou para Maurício, entrada da grande área, batida, a bola foi desviada, chegou aqui o Marcelinho, manda a bola pela linha lateral, arremesso de manual, cobrado, vem aqui o Hamilton, recebe, na sequência é feito, vai descendo a equipe do, ali com o Hamilton, devolução para o Hamilton, tentava ali o lançamento, para o Ronaldo, a bola vem comprida demais, pede pela linha de fundo, apenas tiro de meta, vai descendo, olha lá a equipe do Rey Tram, Marcelo, pode pintar o terceiro, tem festa, gol, Marcelo Braga, camiseta número 10, chega para fazer o seu terceiro, o quarto gol da equipe do Rey Tram Transportes, Marcelo, camiseta número 10, na marca dos 13 minutos, segundo tempo do jogo, agora o placar mudado, mais uma vez, quatro para a equipe do Rey Tram Transportes, o terceiro do Marcelo, um para o Frango Jurunas, e volta ali para o campo de ataque, a equipe do Rey Tram Transportes, bola com o Rodrigo, Leal, recebe, a marcação para cima dele, cresceu o Zé Roberto, recuperou, parte para o campo de ataque, jogada individual, vem para a esquerda, ainda ele, a batida, a bola bateu por último, no Rodrigo, vem para fazer a corte, o Marcelinho, Marcelo, boa bola, Irineu, recebe Irineu, sozinho, bateu para fora, para fora, para fora, chegou aqui, Irineu, cara a cara, contiga a linha, batida pela linha de funda, apenas tiro de meta, já cobrado, Leal para o campo de ataque, Ronaldo, tentou ali fazer o domínio, a bola bateu nele, saiu pela linha lateral, Diário, Boca do Povo, a informação precisa de segunda a sábado, de todos os fatos da cidade e região, olha lá, vai descendo o Marcelo, em busca do quarto dele, a bola sai pela linha de fundo, foi desviado do Tigalinha, é escanteio, é escanteio ali favorecendo, a equipe do Rey Tram Transportes, que venceu pelo placar de 4x1, escanteio e cobrado errado, vem ali, as sobras, é Roberto, Nilinho, cortou, boa jogada do Nilinho, Rodrigo, Nilinho, o campo de ataque, o Marcelo, tocou para Nilinho, vai pintar o quinto, chegou por baixo, Hamilton, ali no carrinho, ele recua para o goleirão, Tigalinha, lançamento, para o campo de ataque, saiu da meta ali o Léo, fez a catada, reitou o transportes, transportes, transportes de cargas, Agrarel, Mineiro, Ferro Guza, telefone, 3774, 3156, 4x1 é o resultado da quarta rodada, 5ª Copa CCA de Futebol Society, TV Sete Lagoas, o canal da cidadania, temos aqui 15 minutos e 10, etapa final, vai sair jogando o Zé Roberto, bola ali para a equipe, do Jurunas, recebe o Ronaldo, Hamilton, bateu ali, o desvio, a bola se perde pela linha, lateral, é arremesso de manual, lateral já cobrado, para a equipe do Reitran Transportes, vejamos, olha lá, boa bola, Marcelinho Buxa, recebeu, fez a proteção, por baixo, chegou aqui a marcação, o corte foi feito, a sobra ainda, que é tudo o Reitran, Rodrigo, recebeu, rolou para Marcelinho, vai pela linha de fundo, abatido, a bola foi desviada, chegou por baixo aqui, o Marcinho, a bola se perdeu, pela linha de fundo, é escanteio, no setor da direita, favorecendo, a equipe do Reitran Transportes, com 16 minutos, core ocupacional, medicina, e engenharia do trabalho, atendimento ali para, Massinho, número 5, na equipe do Frangos, Jurunas, Frangos, Jurunas, sempre presente, na hora da sua alimentação, no atacado, e no varejo, Supermercado Santo Antônio, preço baixo, qualidade, preço baixo, prêmios, durante todo o ano, Supermercado Santo Antônio, Lanternagem e Pinturas, Ecoméia, sob a direção do Davidson, telefone 9, 9659, 9369, ou 9, 9664, 49, 07, bola está parada, atendimento ali para, o jogador, Massinho, número 5, na equipe do Jurunas, já temos aqui, 17 minutos, segundo tempo do jogo, confirmo para você, o placar, na quarta rodada, quinta copa, sexta é de futebol, só site, quatro para a equipe, do Reitran Transportes, um para o Jurunas, vem para o sacerdote, a cobrança ali, descanteio, Marcelinho, já cobrou, tentou ali, o cumprimento, Rodrigo, a bola se perdeu, pela linha de fundo, tiro de meta, para a equipe do Jurunas, tiga a linha, sai jogando em curtinho, recebe o tufão, jogado individual, pode arriscar ali o tufão, cruzamento, chega por baixo o Glaucio, fez o corte, Rodrigo, recuperação, mas com falta, ali do Rodrigo, falta para a equipe do Jurunas, já cobrada, Hamilton, vai arriscado ali, o desfiro no Rodrigo, chega aqui atrás o Leal, a batida ali, a bola explodiu no Leal, Zé Roberto, Hamilton, boa jogada, no campo de ataque, vem com o Ronaldo, Hamilton, vai descendo a equipe do Jurunas, Zé Roberto, olha lá, a batida do Zé Roberto, foi para completar ali, o goleirão Leo, bola pela linha de fundo, escanteio, favorecendo ali a equipe, do Jurunas, cobrança do escanteio, por baixo, chega aqui o Leo, fez o corte, arremesso lateral para a equipe, do Jurunas, vem para a frente da cobrança aqui, o Glaucio, o Mensalão está de volta, o Glaucio, vai arriscado ali, a batida, foi desviada de novo, pelo Leon, a bola ali pelo setor da direita, perdão, pelo setor da esquerda, escanteio já cobrado, olha a sobra, Hamilton arriscou dali, a bola explodiu no Rodrigo, se perdeu pela linha de fundo, linha lateral, é arremesso lateral, Ronaldo, recebe, Tufão, Ronaldo, devolução, vem ali, Tufão, na entrada grande área, o toque ali, ele foi atrapalhado, chega para facilidade, na defesa do Leo, vai sair jogando, a bola com Marcelinho, Marcelinho com Nelinho, domínio de feita ali, domínio do Nelinho, foi no braço, foi dedurado ali, portanto, bola para a equipe, do Jurunas, vai sair jogando, Tufão, aqui atrás o Glaucio, Tutinha, vai sair jogando a equipe do Jurunas, Tutinha, boa jogada, tentou o toque ali com o Ronaldo, último toque ali, vejamos, a confirmação do ap da partida, é lateral para a equipe do Retran Transportes, Rodrigo Buxa, Buxicha, Zé Roberto, cortou para a equipe do Jurunas, Tufão, toque errado, veio descendo a equipe, ali do Retran, Marcelinho, na entrada grandeara, fez a proteção, rolou um pouco mais atrás, Leão, domina, tenta passar pela marcação, bem o Glaucio, cortou para a equipe do Jurunas, Hamilton, o toque para o Glaucio, começar lá na marcação, o toque rápido ali do Glaucio, tocou para o Tufão, chega a zaga, o corte foi feito aqui com o Nelinho, Nelinho com o Rodrigo Buxa, recebe aqui o Marcelinho Buxa, Leão, Rodrigo, toque ali para o Irineu, recebe o Irineu, jogado individual, tenta passar pela marcação, caiu ali, vejamos, é falta para cima dele, temos aqui 20 minutos, 50 segundos, etapa final, 4 para a equipe do Retran Transportes, 1 para o Jurunas, vem para fazer a cobrança, Nelinho, é para a equipe do Retran Transportes, lançamento, ali na entrada grande área, passou pelo Irineu, passou também pela marcação do Tiga Linha, se perdeu pela linha de fundo, tiro de veta, já cobrado, para a equipe do Jurunas, domínio do Hamilton, a bola bateu ali no juiz da partida, fica a sobra de bola, o recuo ali feito, deu sorte, a equipe do Retran Transportes, Mensalão, recebe, direita, Irineu, corte foi feito, recebe a falta ali, o Hamilton, falta do Nelinho, para cima do Hamilton, falta de cobrada, Tufão, Ronaldo, recebe, sai da grande área, o toque ali, recebe a falta também o Ronaldo, é falta contra a equipe, do Retran Transportes, na marca dos 22 minutos, segura o tempo de jogo, também Sete Lagoas, quarta rodada, quinta copa, CCA do Futebol Society, Fazenda das Flores, vai fazer a cobrança aqui, Ronaldo ou Hamilton, é para a equipe do Jurunas, 4 a 1 é resultado, favorece a equipe do Retran, vem ali Ronaldo, olha lá, desvio, a bola vai se perdendo, não, chegou o Rodrigo, a batida do Rodrigo, buscava ali, setor de ataque, subiu, Tutinha, o corte é feito, o Retran Transportes, vai descendo, mas ali colocou a mão na bola, o Tutinha, o ato parou e marcou, falta para a equipe do Retran Transportes, pelo setor de meio de campo, CCF, factoring, compra de duplicata, cheques, telefone 9, 9986-5390, volta para a equipe do Retran Transportes, que vence pelo placar de 4 a 1, vai fazer a cobrança, o Leal, 2 na barreira, Lilinho, Leal, correu, Lilinho, carimbou, e o Glaucio, recuperação de bola ainda com a equipe do Retran, Rodrigo, Leal, chegou aqui o Leal, a bola sai pela linha lateral, arremesso de manual para a equipe do Jurunas, lateral já cobrado, olha lá, boa jogada do Hamilton, saiu do gol, chegou aqui o Ronaldo, fez a proteção, tentou fazer o toque, a recuperação foi feita, com o Lilinho, é o Lilinho, chegou antes aqui, a marcação do Maurício, bola pela linha lateral, chegou aqui o Marcelo, de novo, tá lisco, tá liso, Marcelo, camiseta número 10, é o Marcelo Braga, tentou a finalização, agora se perdeu pela linha de fundo, tiro de meta, falta para cima do Hamilton, falta do Lilinho, 23 minutos e 50, 23 minutos e 50, falta não valeu, foi chamando a atenção ali do Ronaldo, Ronaldo que já está amarelado, vem aqui o Glaucio, Hamilton, recebe, vai a escada ali, o Hamilton, a batida rasteira, a bola passou na direita do Léo, com desvio, é escanteio, na esquerda, já cobrado, Ronaldo, tem festa, gooooooool, do Jurunas, Ronaldo, camiseta número 17, na marca dos 24 minutos, segundo tempo do jogo, chega ao segundo gol, segundo tempo, equipe do Frango, Jurunas, através do Ronaldo, número 17, depois de uma cobrança, em que falhou, toda a equipe, o setor de defesa da equipe, do Reitão Transportes, agora diminui, quatro para a equipe, do Reitão Transportes, dois para o Frango, Jurunas, através dele, Ronaldo, 17, temos aqui, 25 minutos, segundo tempo do jogo, aparecendo novamente, a equipe ali, do Jurunas, o desvio do Mensalão, pela lei lateral, lateral cobrado, Hamilton, lançamento é feito, buscava ali, a grandeara, subiu o Rodrigo, fez o corte, a sobra de bola, é feita ali, com a equipe, do Reitão Transportes, vai estar jogando o Leal, limpou o lance, bem por baixo aqui, Marcinho, fez o corte, a falta para cima, do Tutinha, falta já cobrada, Ronaldo, recebe o Glaucio, lançamento do Glaucio, ele tentava ali, o Ronaldo, a bola vem cumprida, um alto saiu, fez a defesa o Leal, 25,50, segundo tempo do jogo, quatro para a equipe, do Reitão Transportes, dois para o Frango, Jurunas, volta de novo, a equipe do Jurunas, buscando o gol, ali pelo menos, o terceiro gol, Ronaldo, recebe, pede, recebe aqui o Glaucio, está aberto aqui o Hamilton, pediu, bola com o Hamilton, devolveu para o Glaucio, vai arriscar da linha, defesa do Leal, sobrou ainda, olha lá, chega o Mensalão, a bola vai pela linha lateral, arremesso manual, vejamos, abatido ali, o goleiro, o árbitro está confirmando, bola favorecendo a equipe, do Reitão Transportes, no setor de defesa, Neco Tabas, Tabas e Escoramentos, endereço certo, da sua construção, e reformas, bola pela linha lateral, lateral ali para a equipe, do Jurunas, temos aqui, 26 minutos e 50 segundos, etapa final, bola sai pela linha lateral, Reitão Transportes, transportes de cargas, Agranel, Minério, Ferroguza, telefone 3774-3156, vai sair jogando a equipe, do Jurunas, lançamento, do Marcinho, buscava ali, o Ronaldo, a bola sai pela linha de fundo, é escanteio, perdão, é tiro de meta, tiro de meta para a equipe do Reitão, Nélio, perdeu Nélio, Tufão, recupera, olha lá a batida, a bola foi desviada, mais uma vez, vai sair jogando, bola bateu por hoje, o Númen Salão, sai o pedalinho lateral, arremesso de manual, é no setor da direita, setor de ataque, favorecendo a equipe, do Frango Juruna, 4 para a equipe do Reitão Transportes, 2 para o Frango Jurunas, temos aqui, 27 minutos, 50 segundos, diário, pouca do povo, a informação precisa, de segunda sábado, de todos os pontos, da cidade, e também da região, core ocupacional, medicina, e engenharia do trabalho, frangos Juruna, sempre presente, na hora de sua alimentação, no atacado, e também no varejo, lateral cobrado, para a equipe ali, do Juruna, vem Hamilton, forte arriscada ali, abatida pela linha de fundo, ficou pagando ali, ficou reclamando o goleirão Léo, a zaga deixou chegar, bola pela linha de fundo, cheio de meta cobrada, vem para o campo de ataque, descia, de goleiro para goleiro, tiga a linha, para a equipe do Jurunas, Tufão, Glaucio, recebe, meteu a jogada, Glaucio, bola ali, com o jogador Maurício, antecipa ali, a zaga, bola pela linha lateral, lateral já cobrado, para a equipe do Jurunas, Tufão, recebeu Tufão, abatida, Marcelo ajudando a defesa, lançamento é feito, ali, para o Zé Galinha, bola bateu nele, sai perdeu pela linha lateral, arremesso de manual, favorecendo, a equipe, Jurunas já cobrado, Hamilton, marcação do Mensalão, jogada individual, perdeu, recupera ainda, chegou por baixo aqui o Glaucio, a bola sai pela linha lateral, é lateral para a equipe do Reitão Transportes, não tem pressa, vence pelo placar de 4 a 2, já temos aqui, 29, 29 e meio, segundo tempo de jogo, tentava descer ali a equipe do Reitão Transportes, o corte foi feito, lançamento, ali para o Hamilton, não entendeu, a bola saiu pela linha lateral, Mensalão, chegou o corte, Glaucio, Leal, cortou para a equipe do Reitão, vai descendo com o Marcelinho, Marcelo, o Marcelo Braga, explodiu por último ali, vejamos, no Maurício, é lateral para a equipe do Reitão Transportes, já temos 30 minutos, já estamos por conta do ápito da partida ali, o tempo de acréscimo, Fernando Pereira Reis, lateral para a equipe do Reitão Transportes, chega aqui o Hamilton, cortou para a equipe do Jurunas, vai descendo, bola com o Ronaldo, chega aqui a zaga com o Nélio, sobra com o Marcelo, Marcelo Braga, chegou por baixo aqui, Massinho, cortou, o corte é feito, chega aqui também o Nélio, novamente com o Massinho, lançamento, para o campo de ataque, chega o Rodrigo, fez o corte, vem para fazer uma cobrança de arremesso manual ali, que o jogador Massinho, bola na entrada da grande área, Rodrigo fez o corte, a sobra é feita ali, vejamos para o campo de ataque, chegou, Zé Calmeia, sozinho, rolou, para o Leal, devolução, bola explodiu na defesa, explodiu no Glaucio, vem aqui o Tufão, Rodrigo, o Hamilton, tentou o toque aqui, o Massinho, a bola bateu por último no Massinho, lateral aqui para a equipe do Reitran, Nélio, Leal recebe, o toque é feito, mais uma vez, tentava ali, a evolução, a bola se perde pela linha lateral, 31 minutos, 20 segundos, etapa final, 4x2 é o resultado, vai vencendo a equipe do Reitran, desce a equipe do Junino, olha ali, boa bola do Tufão, Tufão tentou com o Ronaldo, vem para a recuperação o Ronaldo, jogado individual, ele usa o corpo, fez a proteção, rolou, pediu o Massinho, recebeu, olha lá, Massinho, ele mandou a bola pela linha em fundo, bola pela linha em fundo, tiro de meta, já cobrado para a equipe, vai perder o Reitran, volta, boa jogada, vejamos, o tiro, o tiro do Maurício, caiu no canto rasteiro, baixo direito, o Léo fez a defesa, vai estar jogando a equipe do Reitran, bora com o Linil, Linil, passou pela tutinha, jogada individual, rolou, sobrou para Marcelo Braga, recebeu, ao lado da grande área, acertou da esquerda, marcação é para cima dele, vem aqui com o Leal, bateu na trave, a batida do Leal, a bola caprichosamente, explode na trave, e na sequência, levanta os braços, Fernando Pereira Reis, aponta para o centro do Gramado, final, final de partida, vitória da equipe do Reitran Transportes, 4 para o Reitran Transportes, 2 para o Frango Jurunas, 98949799972.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000